Então vamos conferir as novidades de hoje nas notas de atualização. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenksan que se é a Wakeling. Então bora lá dar uma conferida e temos notícias não tão agradáveis aqui. Vamos falar aqui pra vocês. E também temos um novo easter egg que eu vou apresentar pra vocês e especular o que pode ser. E obviamente eu gostaria de conferir quais são suas especulações, se bate com a minha ou não, beleza? Então beleza, temos aí a rainha Persephone, né? Então tem vários vídeos no canal dela, dicas de como invocar e pra pegar ela com menos de 350 gemas. Dica pra pegar ela depois de rodar o gatinho da fortuna que é na próxima segunda-feira. Temos aí a review dela. Então é só dar uma pesquisada Persephone e gameplay que você vai ter aí uns 10 vídeos, beleza? Ela no PVP, Jamila e por aí vai. Inclusive saiu ontem, né? Ela contra o Sukiô, né? Os pontos positivos e negativos dela e do Sukiô também pra quem tá em dúvida, tá? Mas de qualquer forma, ambos valem muito a pena você correr atrás se você tiver gemas. Mesmo que você não gaste livros na Persephone, vai valer a pena você pegar ela por causa da casa dela, né? Seu UPA vai melhorar praticamente todos os SSX aí da conta, né? É, vamos lá. Segundo evento, Caçador de Tesouro. É um evento bem da hora, né? Embora a gente não consiga pegar a maioria dos jogadores das recompensas SS, que tem as SS e SA. As recompensas são muito boas e bem baratas de conseguir, um evento bem rápido de fazer. Então, eu acho que é um evento bem da hora mesmo que a gente não consiga as recompensas que nós queremos. Medalha do Santo, né? Então teremos uma nova medalha do lutador. E é isso. Qual que é a próxima? Será que é a skin do Shaka? Eu acho que pode ser a skin do Shaka agora aqui, tá? Eu acho que a Persephone não vem, né? A skin da Persephone. A skin da Persephone vai vir em algum evento. Agora, não lembro onde que é a skin da Persephone. Teremos a Roda da Infortuna. Mas talvez possa aparecer a skin da Persephone aqui, não sei. Porque a melhor do lutador eu nunca vi, não me recordo de vir skin SS, né? É por isso. Recarregue para obter volume de habilidade da Persephone, que é a Pechuin. Você recarrega aí, se não me engano, 7 dias. Temos Gato da Fortuna, confirmado, para a próxima segunda-feira. Portador da Vida. É um evento com nome novo, não me recordo desse nome em algum outro evento. Então, é isso, né? Vamos ver como vai ser esse evento, que vai durar 5 dias também. Temos nossas perguntas e nossas respostas. A primeira pergunta é... Há algumas skins que não vemos há muito tempo. Quanto estarão disponíveis novamente? Eu vou mostrar aqui para vocês as skins do chinês, tá? Vamos liberar um lote de skins para a loja de pele na atualização de amanhã, tá? E a segunda pergunta é... Você pode atualizar os volumes de habilidade na loja de Campo de Honra? E eles falaram que também serão atualizados amanhã. Será igual a do chinês? Né? Do chinês já está atualizado aqui. Eu vou mostrar isso daqui no chinês para vocês. Mas antes não esqueçam de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição, se possível compartilhar, né? Vocês estão ligados. E vamos para o chinês aqui mostrando o easter egg. Esse easter egg aqui, deixa eu mostrar aqui o easter egg para vocês. A tradução dele, quando eu consegui aqui também achar. A tradução está como o pastor do mar. Essa skin, esse daqui deve ser uma skin, tá certo? A gente vê pelo design que não tem nada a ver com armadura e tal. Então, não é nenhuma arma de personagem, não é uma coisa que algum personagem utiliza. Se algum personagem utiliza, talvez possa ser um personagem novo. Mas claro que não deve ser, devido que o Sukiô vai ser lançado agora. Então, para lançar uma nova easter egg de personagem novo, é daqui a três semanas. Nós estamos na época do easter egg de skin e de CR. Eu acho que o easter egg do CR vai vir semana que vem, tá? Porque isso aqui eu acho que é uma skin, como eu já disse, né? Então, isso daqui é o fundo das marinas, tá? Não temos no global, mas no servidor japonês, por exemplo, todos os marinas, o fundo deles de vocação é assim. Eles têm animação de vocação que no global e no chinês não tem, tá? Então, você pegou o Sorrento, tem isso aqui no fundo. Pegou o Krishna, tem isso aqui no fundo. Mas no global só tem o Poseidon. Eu acredito que sim, possa ser a skin do Poseidon esse novo easter egg. E eu espero que com essa skin também eles possam lançar o mangá do Poseidon, né? E aí vai ficar lá a galera hypada pra testar o Poseidon e tal, mais bufado e tal. E é isso. Temos o Sukiyo, dois dias pra lançar. As armadoras que estão disponíveis no Lune. Vamos ver aqui, ó. Porque o próximo mangá é do Poseidon, né? Mas até hoje tá disponível para visualização. Mostrando aqui a loja do mercado pra vocês, eu vou gastar muitos, muitos gemas avançadas no vídeo de vocação do Sukiyo, hein? Deve sair quinta-feira de manhã. Só pegar aqui, ó. Tá caríssimo, caríssimo. Falta pra caramba. Vou mostrar aqui a loja de skin pra vocês. Vai lá abrir, lógico, né? Qual que é a loja de skin aqui? É, a loja de skin aqui tá bugada, velho. Que inferno. Tá, vamos aqui no volume de habilidades. Vou tentar voltar aqui. A do volume de habilidades, tá? Eu já trouxe uma planilha interior que tava gestalt. Que eu comprei. Por quê? Que eu comprei. Tô com 23 mil aqui. E olha só. Aqui, quem que tem de novo nessa rotação? Caim. Então eles vão substituir cinco personagens, tá? Na verdade são sete. Eu apresentei isso no vídeo de segunda-feira da semana passada, retrasada, tá, galera? Vou deixar nos cargos aí pra vocês, caso vocês queiram ver. Quem que não tem novo volume de habilidade, não me recorda agora de qual. Lembra que tem o Shuras, saca de virgem, não estão aqui. O Milo Escorpião vai sair pra entrar o Milo Divino. Talvez possa ser essa mesma rotação. Talvez não seja essa mesma rotação. Então tem que ficar ligado nisso aí também. Porque pode ter algum personagem que você gostaria de pegar e não vai ter mais. Lembrando também que, por exemplo, se você já tiver pegado aqui o personagem que fica aqui, que eu não sei qual que é. Amanhã ele vai estar comprado, tá? Então não vai dar pra você pegar, por exemplo, amanhã o gestalt. Vai ter esse lance de acontecer também. Beleza? Quando atualiza-se no meio da semana, fica aquela parte comprada. É igual na loja estrela, quando tem bug e tal. O que você comprou, mesmo que o bug mudou lá, você não vai conseguir comprar. Você só consegue comprar se você não tiver comprado naquele slot. Beleza? Vamos ver se eu consigo abrir aqui o mercado novamente. Aqui tá bugado mesmo as skins, mas aqui tem muito, muita skin. Eu tenho um vídeo das antigas aí, eu vou deixar nos cargos também. O que tem nos chineses que não tem no global, algumas coisas já chegaram, outras coisas não, né? Por exemplo, aqui temos o evento de level up, por exemplo, né? Isso aqui não temos no global. Então lá eu apresento algumas coisas que tem nos chineses, não tendo global, personagens, por aí vai. Então alguma coisa já chegaram. Vou deixar nos cargos também, que lá eu apresento as skins. Fechou? Então é isso, Cavaleiros dos Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Eu não disse a notícia ruim até agora, mas a notícia ruim é não veio o PVP Melee, né? Que como muitos estavam especulando e tal, viria aí no primeiro fim de semana de cada mês. Não veio o PVP Melee aqui, então, né? Bola fora aí, né? A gente vai ficar com duas semanas de atraso de PVP Melee por causa disso daí. Enfim, é a vida, né, galera? Pelo menos a semana deu uma melhorada. Caçador de Tesouro é uma coisa melhor. Gato da Fortuna é o melhor evento do jogo que nós temos atualmente. E é isso, beleza? Tá menos ruim que a semana atual, porque tá difícil, né? Se é pior que essa semana. Mas vamos ver aí como que vai ser o nosso gatinho da Fortuna, se vai vir bom ou não, né, velho? E teremos aí a Persephone também pra finalmente fazer vídeo de vocações, fechou? Então é isso, até o próximo vídeo. Se eu esqueci de alguma coisa, deixe aí nos comentários. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho